E aí, rapaziada que assiste o meu canal, você paraquedista, você futuro paraquedista, cara, pelo título você já sabe, por isso que você sabe que eu tô animado, porque se você, né, já é antigo aqui no canal, você sabe porque eu tô animado com essa review, mano, chegou, chegou e, né, eu vou aqui abrir ela junto com vocês, eu tô ansiosão, mano, ansiosão querendo abrir ela, mas tem que ser, né, gravando pra vocês verem, então vamos lá. Mano, aqui dentro, né, aqui bem, muito bem lacrado, está a minha GTX 1050 Ti, cara, 4GB da Galaxy, enviado diretamente, né, pela Terabyte Shopping, tá aqui, ó, pra vocês verem a Terabyte que nos enviou, né, com essa parceria que fechamos. Pra quem acompanha o canal há mais tempo, enquanto eu abro eu vou falando, sabe que o meu PC, ele não é, não tem umas configurações boas, e, né, uns inscritos meus sugeriam que eu fizesse parceria com uma empresa e tal, e eu procurei uma empresa boa pra eu fazer parceria, né, uma empresa aí, né, do nível PQD, né, então, entrei, é, pedi, eu pedi minha tropa que entrasse todo mundo lá no canal da Terabyte, botar essa hashtag ajuda o canal do PQD, no Instagram, no Twitter, no próprio YouTube, e, cara, adivinha, a Terabyte entrou em contato com o canal do PQD, e, né, conversamos aí durante um tempo, e conseguimos aí fechar essa parceria, cara, e inaugurando essa parceria, né, a Terabyte me enviou, nada mais, nada menos, né, tá aqui, ó, caixa vazia, depois eu, deixa eu ver aqui, tem um papel aqui dentro, ó, olha, olha que padrão, antes de eu mostrar a placa pra vocês, olha que padrão que vem, olha, veio dois adesivos da Terabyte Shopping, que é óbvio que vai ficar, né, um aqui, por aqui, e o outro eu vou botar ali no PC, cara, padrão, muito obrigado, Terabyte, vocês são demais, voltando à história, a Terabyte entrou em contato com a gente, e, cara, eu pedi, eu, eu pedi, uma placa de vídeo de 430 reais, era uma, na verdade, eu pedi uma GT 1030, né, que é 400 e poucos reais, e, cara, eles falaram que não poderiam me dar uma dessa, porque essa não ia suprir a minha necessidade, e olha a placa que eles me enviaram, olha essa placa, garotinho, você tem dúvidas? Você tem dúvidas que o CSGO vai rodar firme? Você tem dúvidas que eu vou jogar um PUBG firme com vocês, meus inscritos? Então, ó, ainda tem um mousepad ainda de presente, muito obrigado aí, cara, a Terabyte, pô, patrocinou legal, então a gente tá aí, mais uma conquista pro canal, em parceria com a Terabyte, então, essa placa aqui, não é só minha, né, tá aqui na minha casa, eu vou usufruir bastante, mas não é só minha, ela é nossa, ela é do canal, porque meus inscritos me ajudaram a ter essa conquista, então, nada mais justo do que agradecer vocês, muito obrigado quem ajudou, quem ajudou sabe, né, quem ajudou e quem tá mais tempo no canal sabe, inscreveu lá, ajuda o PQD, ajuda o PQD, flodaram os caras legais, os caras levaram na brincadeira, entenderam qual era a proposta, né, e, mano, eu só tenho a agradecer a Terabyte, porque foi quem ajudou o canal, né, foi quem acreditou no potencial do canal, então, você já sabe, se for comprar peça de computador, é somente lá na Terabyte, tem dúvidas? Olha isso, rapaziada, tô até com medo de tirar, cara, da caixa, tem dúvidas? Se você comprar peça de computador somente na Terabyte, não tem dúvida, né, primeiro link da descrição é, o site é a loja da Terabyte Shopping, cara, que são os melhores preços da internet, acredita, quando não tem promoção, que sempre tem promoção, uma hora, a placa de vídeo, sei lá, de mil reais, fica quatrocentos reais, então, cara, promoção de uma hora, então, cara, Terabyte Shopping, primeiro link da descrição se você quiser dar um up no seu PC. Então, chegou a hora, né, cara, ela vem aqui numa caixa preta de tão braba que é, CD de instalação, o manual, e, cara, é agora. Caixa vazia e olha a nossa placa de vídeo. Mano, eu não vou aguentar, né, meu coração, já vou abrir logo, entendo o desengolo, já vou abrir ela. Garotinho, isso aqui vai fazer um estrago no CSGO, você tem dúvida que vai ter live do PQD jogando um CS? Olha que placa linda, é, né, na edição white, então é a edição white da Galaxy, eu acho, se não me engano, esse cooler, ele acende também um LED branco, mano. E agora, cara, infelizmente, eu vou parar de falar, porque eu vou gravar jogando, é óbvio. Então, acompanha aí, um pouquinho, eu dando um pouquinho de tiro no CSGO, testando essa belezinha. Então, vamos lá, né, ver como que ficou aqui a nossa placa de vídeo, né, enviada aí diretamente pela Terabyte. Vamos testar ela aqui no CSGO, como eu falei pra vocês. Então, vocês estão vendo aí na tela, né, vou jogar aqui o mata-mata, então, vou escolher aqui a Dust2, que é o único mapa que eu conheço, que eu lembro ainda do CS, beleza? É, claro, cara, vai ser muito diferente eu jogando CS, pelo jogando o Crossfire, né, muito diferente, porque o Crossfire, qualquer tiro pega, é menos realista, o CSGO é muito mais realista. Então, né, vai ser um pouquinho mais difícil aí pra mim. Porém, porém, eu vou tá gravando aqui pra vocês verem, e vocês vão acompanhar a minha evolução, né, no jogo. Porque eu tenho que aprender muito ainda no jogo. Então, tamo aqui na tela de carregamento. Agora aqui, já matamos um. Ó, já deitamos um. Deitamos outro. Já deitamos dois aqui já, hein. Lembrando, cara, eu jogo Crossfire, então o CS é bem mais difícil. Uma coisa que eu notei aqui, que é bem diferente do Crossfire, é que se você atirar e andar ao mesmo tempo, você não acerta o tiro. Então, você tem que atirar parado, atirar parado. E como que faz isso sem virar um alvo fácil? É com treino. Entendeu? Então, é muito, muito diferente do Crossfire, cara. Muito diferente do Crossfire, eu ainda tenho que me adaptar. Então, vocês aí não ficam nos comentários me chamando de noob. O que foi, não, porque eu ainda tenho que me adaptar. Tá, mas eu dei dois HS seguido aqui agora. Foi até legal, os dois HS. Eu tenho que aprender, né, cara? Então, vocês vão acompanhar no canal, é o meu aprendizado. O meu aprendizado no jogo. Então, tudo eu tô aprendendo do zero. E é isso aí. Então, vocês acompanham. Que um dia eu vou estar muito bom. Lembrando, né, cara, que... Que dois gigas de memória, quando eu tô aqui, não é o ideal. Por isso que eu ainda não faço live. Por isso eu não comecei a fazer live ainda pra gente. Então, daqui a pouco, cara, mais pra frente, vai ter live de CS no canal e tal. Só que agora não dá. Agora, no momento, com dois gigas de memória ainda não dá. Mas a Terabyte aí nos ajudou com a GTX 1050. Então, você que quiser jogar Crossfire, jogar CSGO, que o PC é fraco, cara, GTX 1050 roda. Beleza? Vai funcionar legal. Mesmo você com pouca memória, igual o meu caso, tem dois gigas de memória. Só que essa GTX aqui, ó, ela segura legal. Tô rodando aí com 80, 100 de FPS. 80, 100, 120. Então, o FPS aumenta, né? Mas, ó, o jogo tá rodando liso. O jogo está rodando liso, então... Dá pra gente jogar. Não deu HS no cara, cara. Brincadeira. É um jogo que tem que acostumar, rapaziada. Então, vocês me perdoem aí se eu tô jogando pouco. É que eu ainda tô acostumando. Então, eu ainda tô acostumando aí, mas... Quando eu ficar bom, só vai dar eu. Ó o HS que eu dei lá. Queria HS lindo. Então, tudo é questão do costume, rapaziada. E quando eu ficar bom... Não dúvidas que só vai dar o PQD, certo? Então, cara, é bem diferente do Crossfire. Mas, ao mesmo tempo, cara, ele lembra, né? Mas, se você tá acostumado a jogar Crossfire, não significa que você vai se dar bem aqui jogando o CSGO. Tudo é com treino. E as minhas primeiras partidas no CS, né, cara? Então, eu tô... Treinando aqui. E jogando. Então, eu tô aqui jogando no mata-mata, né? Que é pra eu poder treinar e ter a noção de jogo. Que eu preciso aqui pra gente tá fazendo live e outros que entram. Então, você que tá perguntando... Então, você que tá perguntando se vai ter live no canal de CS... Vai ter, cara. Mas, não agora. Beleza? Não agora, porque... Não tem como a gente tá fazendo live com 2GB de memória, né? Então, eu já tô providenciando mais 2GB de memória pra gente. Que aí, filho? Vai rolar live de CS. Claro, né? Se você... Se você quiser, né? Bota aí no canal. Comenta aí embaixo se você quer live de CSGO no canal. Cara, você viu esse tiro agora? Eu tava de frente com o cara e não matei. Ó, agora eu matei. Deu um HS. Fiquei com 6 de life. Mas matei. O negócio é acertar o HS, rapaziada. O negócio é acertar o Red. Mano, me fala como que esse tiro não matou o cara. Tomei. Tô aqui 12 barra 10. Eu acho que tô mais ou menos. Tomei. Achei que eu ia ser pior, rapaziada. Até que eu tô bem mais ou menos. Pô, como que eu não mato esse cara, mano? Matei atravessado. Aí. Tomei um HS feio desse. Ainda tem que acostumar muito. Ainda tem que acostumar muito com o jogo. Mas... Esse daí a gente vai aprendendo, né? Conforme a gente vai jogando. Então se vocês curtir aí, cara. Comenta aí embaixo. Ele tá trazendo mais... Mais CSGO aí. Brasil. Tá acabando aqui a partida. Falta 3 minutos. Até que eu tô jogando melhor do que eu achei que eu ia estar. Então... Já mereço o like, né? Aí viu, rapaziada. Eu tava de frente pro cara. Não tava andando e não matei. Isso que é meio difícil de entender. Tô jogando aí, rapaziada. Com tudo no mínimo. Não que só rode tudo no mínimo. É que... Até os profissionais, cara. Jogam isso aqui com tudo no mínimo. Então é o... É o caso de jogar com tudo no mínimo. Pra ter mais desempenho, né? Do que... O gráfico em si. Eu me preocupo mais com o desempenho. E não fica... E não fica o jogo feio. Não fica feio só porque tá no mínimo, né, cara? Até que fica satisfatório. Eu tô jogando aqui de boa. Vocês estão assistindo, estão vendo aí? Que não tá um jogo feio. Então... Dá pra jogar aí no mínimo. Pô, tô tomando muito tiro aqui feio, cara. Tô tomando muito tiro costa. Questão de costume mesmo. Mas eu vou... Vou aprender a jogar. Vou ficar o aço. Vou ficar que nem o Fire. Mas tem umas HS. Pô, matei. Tem que pegar, cara. Tem que pegar o tempo das armas. Tem que pegar o tempo das armas ainda, rapaziada. Aí, deu um HS bonito ali, mas o outro eu errei. E aí, o que vocês acham aí embaixo? Que treinando eu chego lá ou vou desistir de jogar? O que vocês acham aí? Treinando eu chego lá ou desiste, PQD? Comenta aí embaixo. Treinando eu chego lá ou desiste, PQD? Comenta aí. Vamos ver aqui de Alpe. Tá difícil já de AK, né? Eu quero de Sniper. Mas vamos ver aqui. Vamos ver se de Alpe dá pra fazer alguma coisa. Ah, deu um HS de pistola, né, filho? Muita costa, cara. Tô morrendo só a costa. Opa! HS bonita desse. Tentei dar outro, né? Pesquei, pesquei. Acertei. E aí, rapaziada? Ficou aí. 18 barra 23. Tá uma merda. Mas, vocês decidem aí embaixo. PQD. Desiste ou PQD treina mais e traz mais TSGO? Então, comenta aí embaixo. Esse foi o teste aí da GTX 1050. Cara, pra mim foi uma... Uma GTX, né? 1050 Ti da Galaxy 4GB. Pra mim, tá sendo ótimo. E muito obrigado aí mais uma vez, terabyte. Então, você já sabe. O vídeo tá muito longo. E, se você for comprar algum material de computador, é óbvio que você vai comprar lá na terabyte. É...